Atenção meninas, essa música é pros maloqueiros O homem que é fiel em casa, mas na rua tem várias amantes Ele é o traficante de desejo, ele é o traficante de prazer mulher De beijos contrabandistas, de amor aliciante Em casa tem uma fiel, na rua várias amantes Que que ele é, que que ele é, que que ele é, é traficante Baixa a bunda no traficante, mulher, vai lá, vai, vai Baixa a bunda no traficante, baixa a bunda no traficante Baixa a bunda no traficante, de sexo e ciante Baixa a bunda no traficante, baixa a bunda Traficante, ô, de sexo e ciante, vai Baixa a bunda no traficante, baixa a bunda Emba, cuba, bunda no traficante, de sexo e ciante Bate com a bunda no traficante Bate com a bunda no traficante Vê no swing da alfa, fica aí, ó Se liga aí, ó De beijos contrabandes, sai de amor aliciante Passa, tem um afiel na rua varazamote Que que ele é? Que que ele é? Que que ele é? É traficante Bate com a bunda no traficante, aí mulher, vai Bate com a bunda no traficante Bate com a bunda no traficante Bate com a bunda no traficante De sexo viciante Bate com a bunda no traficante Bate com a bunda Traficante De amor De sexo viciante Vai, vai Bate com a bunda no traficante Bate com a bunda É o gordo e o magro É o gordo e o magro, estourou Bate com a bunda no traficante Bate com a bunda no traficante Sol, 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 vai Os parceiro aí que tão presente no lounge Representa aí, porra Hoje é derrama Mas derrama daquele jeito, hein Hoje é lama Hoje é lama Sem ideia, sem ideia, sem ideia, tá ligado? De beijos contra bandistas De amor aliciante Casa tem um afiel Na rua varia sabante Que que ele é, que que ele é, que que ele é, que que ele é, é traficante Só fale se as gostões vão bater a bunda nele agora, vai, vai Bate com a bunda no traficante Bate com a bunda no traficante Bate com a bunda no traficante Que amor Vai, delícia, vai Que delícia, ali no fundo, ó Vai, 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 vai De sexo iniciante É ideia, grife Tamo junto e me vestindo daquele jeito De sexo iniciante De sexo iniciante